Eu estou aqui com o Jorge Tavares, que é arquiteto e urbanista. E ele veio até a Vila São José. O Jorge é morador do Jardim das Flores, né? E já tem um contato em relação a essa coisa. Por ser urbanista, conhece muito os projetos, né Jorge? Sim. E aí eu queria te perguntar o seguinte. Qual a importância desse projeto aqui, não só para a Vila São José, mas para o Osasco? Qual a importância desse projeto? Se você já tem outro, já foi, participou de algum... Fala aí para a gente. Fala aí para os cabros nordestinos. Boa tarde. Eu sim, eu já participei de outros projetos em São Paulo. Eu conheci um botânico chamado Ricardo Cardim. E lá nesse plantio que eu fui voluntário, eu conheci o Márcio, que é aqui de Osasco. O Márcio Cardim. E o Márcio Cardim. E ele me... a gente tem contato e aí ele me chamou, me convidou para esse plantio. Na verdade, o plantio é importante para o bairro, é importante para a cidade, é importante para o planeta, porque a gente trata tanto de meio ambiente, a gente trata tanto de natureza. Então, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, por isso que eu estou aqui. O que é legal, Jorge, dessa iniciativa desses três caras, que é o Bacalove, o Márcio e o Odinei, o que é legal é que ele está chamando a população e o poder público para dar uma acordada. Olha, a gente precisa urbanizar, arborizar o meio ambiente, porque nós vivemos numa selva cheia de prédios. De concreto. De concreto, a selva de concreto. E nós, às vezes, não temos atentamento para determinadas coisas, que é o melhor ambiente, não é? Sim, a árvore, nós fizemos um plantio de árvores aqui. O próprio, a temperatura do meio ambiente, por exemplo, a gente está na sombra, a gente está sentindo que o ar está mais fresco. Se a gente vai para o sol, a gente já sente o calor. Então, daí você já tira importância. Fora que as árvores, elas dão frutos, elas dão flores, elas deixam o ar mais puro, enfim. Ô Jorge, Tavares, passa aí para nós o teu contato, que você que é arquiteto, urbanista, e a gente passa, não, eu falo assim, que a gente vai passar só para o povo nordestino, mas eu moro em Osasco, e aí algumas pessoas podem ver o teu contato, querer saber mais do teu trabalho. Passa aí o teu contato, onde te encontra na rede social. Fala aí, Jorge. Tá, Jorge no Facebook, tem o Jorge Tavares, que é o que eu, na rede social, que eu estou mais ativo, e tem o Jorge Tavares Arquitetura, que é onde vocês podem ver o meu trabalho. Se bem que o Jorge Tavares também tem bastante do meu trabalho lá. Eu vou deixar, eu vou marcar esse vídeo, e quem se interessar, que eu sei que vão se interessar, pelo Jorge aqui, o trabalho do Jorge, tá bom? Deus te abençoe, viu? A nós todos. Então, seus cabras, ó, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, beijo. Tchau.